Olá, estamos aqui para mais uma entrevista do quadro Entrevista com o Profissional e dessa vez com o Denilde Rose Hacker. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, da profissão, de como que é o mercado de trabalho na área de atuação dela. Denilde, é um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço, o prazer é meu. Então, conta para os nossos espectadores um pouquinho da sua história, qual que é a sua área de atuação, como que é esse mercado aí. Bom, minha área de atuação é na área de comércio e negócios internacionais. Eu já tenho uma trajetória bastante longa na área e hoje trabalho com mais dois sócios numa consultoria que é voltada para a internacionalização de empresas, empresas que querem atuar no mercado internacional, desenvolver plataformas internacionais, não só exportação, mas também atuar como uma forma mais expressiva em mercados, em diferentes mercados. Bom, a minha formação, acho que ela é um pouco mista, eu fiz ciências sociais na graduação, estudei na USP, na Universidade de São Paulo, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na área de relações internacionais. Na época que eu estudei, não tinha o curso de relações internacionais, Lília, então, e aí toda a minha geração de profissionais nessa área são de outras, na verdade, de outros cursos e não cursos de relações internacionais, que vão surgir só nos anos 90, principalmente fora do eixo Brasília. Desculpe, delicadeza, mas de quanto tempo estamos falando? Você já tem quanto tempo de carreira? Olha, eu me formei em 94, então, já tenho aí, faz de, faz bastante tempo. Tem uma bagagem boa para poder ensinar para a gente aí dessa trajetória. Então, já tem aí desde os meados dos anos 90. E a gente não tinha cursos específicos para as relações internacionais, ou que tratassem de relações internacionais naquela época, então, eu fui para um curso que era próximo, que é o de ciências sociais, e no mestrado e no doutorado eu me especializei na área, também não tinha doutorado e mestrado na área de relações internacionais, eu fiz na área de ciência política. Então, a minha formação e a minha atuação sempre foi ligada à relação entre o público, entre o governo e empresas. Então, é como entender o papel do governo neste processo de internacionalização das empresas? Com que tipo de informação, que tipo de regulação, quais os riscos políticos que afetam os negócios, mas no âmbito internacional. Então, em termos de formação, essa foi uma formação, mas eu tive que ir construindo. Acho que é importante para quem está entrando agora que hoje já tem cursos que oferecem toda essa atuação que eu tive que ir construindo ao longo da minha carreira. Então, fazendo vários cursos, atuando de forma mais prática, inclusive, do ponto de vista acadêmico. E, nesse processo, eu me especializei dentro, e aí a minha diferença para os meus sócios, cada um tem uma área. A minha área é essa relação mais de política, entender como a política, como os governos atuam para facilitar ou dificultar o processo de internacionalização das empresas. Então, uma parte de comércio internacional, mas também uma parte que a gente chama de relações governamentais, que também é uma área que no Brasil está crescendo muito e que vai ganhar bastante peso em termos profissionais. Então, é uma formação muito ampla, não é uma formação que você tenha específica em uma caixinha, diferente do direito, da própria economia. Nossa área é uma área que tem uma mescla de pessoas que vêm de ciências sociais, de cursos ligados às ciências sociais, mas também de economia e um pouco de direito. A gente aprendeu durante essa trajetória e, principalmente, na área de administração e negócios. Então, ela tem três grandes áreas de formação. E aí, eu, dentro dessa minha trajetória, a formação acadêmica é muito importante, porque eu tive que ir atrás dela e buscar e tentar superar os quais eram as minhas lacunas. Mas acho que a parte mais importante de toda essa formação foi a prática, ter que atuar em conhecer outros países, porque você não pode falar de internacionalização sem conhecer a dinâmica em outros países. O meu foco sempre foi América Latina, mas também trabalhei com temas ligados à África, Ásia e Estados Unidos. Então, você tem que conhecer bastante o mundo. Então, essa foi um pouco, em termos de formação, um pouco que eu fui construindo ao longo da carreira. em termos de onde eu passei, o que eu fui fazendo. Eu comecei no governo, trabalhei na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo por um tempo, em que eu acompanhava o comércio de alimentos no mundo. Então, como que estavam as bolsas, quais eram as principais demandas no mercado internacional, como que a produção no Brasil, no Estado de São Paulo, se distribuía no mundo. Depois, eu passei uma temporada nos Estados Unidos, onde eu fui trabalhar mais com ONGs, para entender como que é a formação e como que se pode influenciar políticas públicas. então também fui. E depois, eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei mais com a parte de comércio internacional, aí voltei para a parte de comércio e aí, nessa dinâmica de entender como eu posso atuar junto às empresas e junto ao governo para facilitar os negócios internacionais, especialmente as empresas brasileiras no exterior. Então, é rapidamente algumas das fases da minha carreira. A sua trajetória. E o que que te motivou a seguir nessa área? Lá atrás, quando você fez ciências, ciências políticas, e aí, o que que te direcionou para essa área do começo? Olha, foi um pouco de... foi acontecendo, eu acho, mais ou menos. Eu tinha um interesse e o que me motivou é que eu gostava muito de culturas diferentes, eu queria aprender mais sobre outras culturas. E eu conhecia pouco, eu venho de uma família de operários, então a gente não viajava, então eu pensei, bom, esse é o momento dentro da universidade para entender o que que está acontecendo além do Brasil. Então, acho que isso me motivou muito a voltar para essa questão internacional. E a outra coisa que me motivou na minha carreira sempre foi a ideia de que eu acho que no Brasil a gente está sempre olhando para nós mesmos, Lilian. A gente está sempre, como é um país muito grande, a gente está sempre preocupado com os nossos problemas. e muitas vezes o Brasil poderia ser mais atuante. Então, essa é a motivação inclusive da consultoria que a gente montou, eu e o Diego e o Rodrigo, que foi criar um ambiente no Brasil de que é possível a gente explorar outras partes, que as empresas brasileiras têm competitividade para ir em outros mercados. então, eu acho que essa é... O Brasil ainda é um país muito fechado, e também é muito recente esse processo. Então, como que a gente pode fazer para que a gente cresça e tenha novas oportunidades internacionais? Então, acho que foi isso um pouco que me motivou na construção da minha carreira. Agora, no momento lá nos anos 90, foi um pouco um idealismo de que, olha, eu quero uma profissão que me abra possibilidades, que eu possa ver outras coisas diferentes, culturas diferentes. Negociar é uma das áreas que a gente aprende muito forte nesse mercado, é saber negociar com culturas e com pessoas diferentes, níveis culturais, diferentes padrões culturais. Então, acho que isso foi a sementinha. Mas depois, acho que a gente foi construindo a ideia de que a gente pode fazer mais e consegue e as empresas brasileiras podem ser mais atuantes internacionalmente. Entendi. Eu não sei se é uma visão minha, se é um pouco distorcida esse conceito, mas é um pouco dessa questão dessa abertura de mercado, acho que ela deve ser prejudicada até pela falta de conhecimento dos empresários mesmos, sobre as regras, como funciona, porque parece que no Brasil muitos empresários vêm daquela coisa da empresa familiar ou às vezes é um pequeno empresário que começa mas sem muita formação e aí vai fazendo a coisa muito pela prática e aí nem vê esse mercado exterior como algo assim, um bicho de sete cabeças, né? E não sabe nem por onde começar, eu assim, a minha visão leiga no assunto lógico, eu penso que tenha muito disso também e que nesse sentido a consultoria deve ajudar muito. Sim, é exatamente um dos pontos que a gente trabalha, Lilia. Existe um desconhecimento e existe também um temor de que pode ser muito difícil, muito mais difícil, não que seja fácil, mas que vai ser muito mais difícil do que empreender no Brasil, por exemplo. e nós temos um ambiente de empreender no Brasil já tão difícil que muitas vezes ir para o exterior é uma questão de conhecer, então a consultoria tem esse papel de mostrar quais são os passos necessários, quais são os pré-requisitos, como, uma coisa importante, a gente, como um país muito grande e que tem a sua vocação nacional muito forte, a gente acha que em todo lugar vai ser a venda ou a forma como as pessoas compram é a mesma e não é, então também eu passo de um processo de mostrar quais são as diferenças e como eu vou adaptar o meu produto que faz muito sucesso aqui, mas que também vai fazer muito sucesso em outro país. variam, mas você tem toda a razão em dizer que não só porque são empresas familiares, mas porque as pessoas nem imaginam que possam fazer esse processo de internacionalização, então elas acabam ficando realmente limitadas ao mercado brasileiro e aí você precisa, e quando olham tem algumas barreiras? Tem, mas elas são superáveis com o planejamento, então a consultoria serve para ajudar nesse processo, de superar essas barreiras, planejar, construir uma marca internacional, construir um perfil do produto para determinado mercado, então, e aí tem uma série de estudos que a gente faz, uma série de análises para entender qual é o melhor mercado para aquele produto e como fazer a melhor entrada no outro país, mas hoje a gente ainda tem que lidar com uma mentalidade muitas vezes que a gente chama uma baixa mentalidade exportadora, então a gente precisa ampliar essa mentalidade, e essa é uma característica brasileira, a gente tem outros países menores, próximos, por exemplo, o Chile, em que é um país pequeno, mas que tem uma grande já cultura de exportação, então as pessoas já começam a empresa já pensando no mercado, o mercado do Chile é pequeno, então você precisa pensar, no mercado brasileiro eu posso vender, explorar um estado e nem vender para outro estado, então tudo isso a gente tem que trabalhar nesse, do ponto de vista da área de comércio e da área de internacionalização. Entendi. E qual, assim, que você considera que foi o seu maior desafio na sua carreira ou quais foram, né, os desafios que você percebeu ao longo dessa sua trajetória para conseguir trabalhar nessa área? Olha, acho que, assim, primeiro, eu sempre tive muita sorte, encontrei muita gente que me ajudou ao longo da minha trajetória, mas é uma área que ela, sempre uma área muito restrita para pessoas de uma elite que já tinha contato entre os internacionais, então já conhecia, então sempre, acho que esse era o maior desafio, né, como alguém que não tinha, foi viajar só para o exterior, como muitos brasileiros, a primeira viagem para a Argentina, para um país próximo, para depois começar como superar isso, né, então acho que esse foi, essa foi a, acho que, o principal desafio. O outro desafio foi de línguas, de idiomas, é uma área que precisa, e acho que esse é também um, voltando lá a nossa pergunta da questão anterior, essa também é uma barreira para o empresário brasileiro, né, porque eu preciso conhecer outros idiomas, então, então essa foi uma superação, e essa é, acho que é um ponto muito central para quem vai entrar nessa área, que você vai ter que desenvolver sua capacidade de se comunicar com pessoas diferentes, então o idioma é muito central para nós. A gente brinca e fala que é ferramenta de trabalho, né, porque não tem como não, então isso eu tive que, essa foi um desafio, porque você aprender, dominar um idioma depois de uma certa idade é sempre mais difícil, mas também é um desafio que é também resolvível. E o terceiro desafio, eu acho que é um desafio que não afeta só a essa, especificamente essa área, mas a muitas outras, é que ser mulher na área de relações internacionais é sempre um desafio, porque você tem uma questão que você viaja muito, então você tem que estar disponível para viajar, você tem que ter uma certa flexibilidade para conseguir articular suas opções familiares, a sua vida familiar com a carreira, então essa, e hoje eu acho que ainda continua sendo para quem entra na área, para as mulheres que entram na área, ainda é um desafio que tem que ser superado, e é uma área muito forte, com um peso muito forte de homens, e por, não acho que é só uma questão de barreiras, mas é porque a natureza do que a gente trabalha é uma natureza que é mais fácil para o ambiente masculino, e não é só na questão de viajar, por exemplo, você tem muitos lugares em que as mulheres não podem negociar, então você sempre tem que estar com alguém, estar acompanhado de um homem para negociar com você, pode ser melhor negociadora do que o homem que está com você, tem outros países que a questão da idade pesa muito, então se você é mais jovem, até você ganhar experiência, vai pesar muito em conseguir se adaptar, então essas são limitações da carreira e desafios que você tem que estar o dia todo superando até hoje, mesmo na posição que eu já estou, ela sempre aparece, sempre vai ter alguém que vai falar, ah, mas eu prefiro falar com o seu sócio e não com você, porque me sinto mais confortável em negociar com um homem do que com uma mulher, então essas são superações que eu acho que são desafios ainda, mas que é com o que eu percebi, com a entrada maior de mulheres, com a maior participação, hoje tem muito mais caminhos e muito mais ações femininas na área, você tem diminuído essa barreira e essa dificuldade, mas ela ainda está presente e dependendo do país que você vai negociar, isso vai contar bastante. Ao falar, né, da sua trajetória, dos seus desafios, foi ficando nítido, né, algumas das habilidades necessárias para a profissão, uma delas, assim, que eu percebi que além dessa curiosidade de gostar de conhecer outras culturas, o direito em si, essa capacidade de negociação, acho que ficou bem evidente também a necessidade de ser uma pessoa mais flexível, né, que pessoas rígidas, muito apegadas a determinadas regras, ao seu próprio jeito de funcionar, devem ter uma dificuldade muito grande para se adaptar nesse contexto, porque ele está mudando toda hora, né, de acordo com cada país, com cada cultura, com cada regra, tudo muda, o jogo muda totalmente e a pessoa tem que ter resiliência para se adaptar o tempo todo, né? Com certeza, acho que essa, a questão da adaptação é muito importante, acho que a resiliência é muito importante, tá, porque você saber que você vai ter constante processos de que você vai ter que, e vai te chocar em alguns momentos, né, então você precisa ter flexibilidade cultural, com certeza, você precisa entender como, aonde o outro está e como você pode se aproximar, então isso, são características que acho que a gente acaba desenvolvendo à medida que vai, você vai atuando, mas é, imagino, eu também, assim, todas as pessoas que eu conheço que trabalham na área têm essas, essas duas características são muito fortes, porque imagino que não tê-las, já te impede, inclusive, de estabelecer contatos, né, porque você está, é uma profissão que você está o tempo todo em contato com outras pessoas, você está o tempo todo falando, conversando, então se você não tiver essas habilidades, você vai ter mais dificuldade sim de estar, posso gostar muito do tema e querer só trabalhar com, sempre surge essa pergunta, ah, mas eu não tenho tanto, sou mais tímido, não gosto muito de ficar nas questões mais sociais, mas sou mais introvertido do que extrovertido, posso atuar? Pode, obviamente vai poder atuar, mas, você vai ter mais dificuldade de crescer dentro da área, então, então, porque ela vai, você vai ter que estar na situação de constante contato com outras pessoas, então, acho que esse é um dos pontos, eu sempre brinco e falo que se não gostar de gente, é muito mais difícil, parece que não, que é algo assim, ah, eu vou olhar a estratégia, desenvolver, mas eu tenho que estar pensando que esse ambiente vai estar com constante em contato com pessoas, e com pessoas muito diferentes de você, então, acho que essa é uma situação que a gente tem que considerar quando está escolhendo fazer essa opção profissional. É, a atuação, ela é muito diferente do estudo, né, quando eu estudo uma área, eu estou estudando ali sozinha e tal, agora, quando eu estou atuando, aí vai para a prática, a coisa sai dessa questão de só ter uma curiosidade, de querer conhecer um pouco mais, né, então, essas habilidades, eu sempre gosto de trazê-las para que a pessoa não foque só na questão dos conteúdos, de disciplinas, ah, eu gosto da parte de economia, eu gosto de conhecer história, ok, mas e essa parte da habilidade de contato com pessoas, está pelo menos disposto a desenvolver, né, se estiver, eu creio que está tudo bem. E também, é, se você tem essa pré-disposição, acho que você consegue se desenvolver bem. Eu acho que, assim, tem uma característica da profissão, é que a necessidade de você ser muito analítico também, então, porque a gente tem que, você tem uma parte que é a comunicação, mas você tem uma parte em que você precisa chegar em uma situação em um país, entender os desafios daquele país para uma empresa, por exemplo, que vende produtos de pet shopping. Então, eu lembro, porque eu estou me lembrando de uma situação que a gente trabalhou, que era muito específica, empresas de pet shopping que queriam atuar em outros países. Então, tem que ter uma capacidade de análise muito grande, para saber o que informação é importante, quais são os dados, então, tem um trabalho que não é glamuroso e acho que esse é também outro ponto, muita gente acha que é muito glamuroso, não, não é, tem um trabalho que é um trabalho de buscar dados, informações e analisar, mas eu tenho uma comunicação muito forte para conseguir também essas informações e entender. Então, eu acho que ela tem um método, você tem que mesclar aí capacidade de análise, de estudo, mas também essa capacidade de interpessoal muito forte, uma profissão que te exige. E essa capacidade interpessoal, ela até vai interferir também nessa formação do network para conseguir fazer as conexões, chegar nos lugares onde você precisa chegar, porque, igual no início, quando você mencionou a questão, ah, eu tive sorte, será que foi sorte? ou será que você construiu essa rede que te ajudou? Não foi um trabalho seu que foi construído antes e te colocou no lugar certo, no momento certo? Né? Com certeza. Tem, óbvio, sempre tem a parte de que você está no lugar certo, no momento certo, mas isso é parte de uma construção, né? E você vai construindo também uma reputação na área, né? De que você vai sendo indicado para outras ações, então depende muito do que você faz logo no começo da sua carreira, como você se porta para você ir construindo esse processo. Então, e aí acho que a sensação que fica quando você consegue fazer isso é que as coisas foram naturais, né? No fundo, você tem toda a razão, elas não são naturais, elas foram partes de uma construção, mas a sensação ao longo da, quando você faz a retrospectiva da carreira, você fala assim, ah, foi tranquilo, não foi nada tão forte. É até para te devolver o mérito do seu próprio esforço, né? A gente às vezes tem dificuldade de reconhecer isso quando é na gente mesmo, a gente reconhece do outro, aplaude, mas quando é o da gente mesmo, a gente foi sorte. É verdade. Surgiu, né? Surgiu, tudo bem. Isso, muito bacana a sua trajetória. Para finalizar, eu queria que você deixasse algum recado, umas dicas, o que você pode deixar para as pessoas que estão conhecendo agora essa área, ou tem um certo interesse, qual que é o seu recado? Olha, o meu recado é, eu acho que é assim, constrói a tua carreira, saiba assim, o que você quer dentro, mas vai construindo à medida que você vai percebendo novas oportunidades, fica aberto para as oportunidades que vão surgindo, tem, como a gente brincou anteriormente, tem uma parte que é de desenvolver, acho que você precisa desenvolver alguns soft skills, precisa desenvolver a sua formação, ela é muito importante na área, é isso que é o seu cartão de visitas, o que você conseguiu acumular de informação e formação acadêmica vai ser muito importante, mas também é você entender que você é parte de uma equipe, que você não constrói sozinho e que você vai fazer muita diferença na vida das pessoas, que no final você vai estar fazendo com que uma empresa consiga exportar mais, consiga se desenvolver e ver novos horizontes, então, acho que essa seria a minha dica e é uma profissão apaixonante que conheço poucas pessoas que não gostaram de fazer esse trabalho que a gente faz. Entendi. Ah, muito bacana ter conhecido você, essa sua trajetória, um pouquinho mais dessa profissão que para mim também era bastante desconhecida a área de atuação, como que isso acontecia, e poder levar essa informação para os jovens para que eles possam conhecer outras áreas e ampliar esse leque para que eles possam direcionar para a área que realmente eles vão se sentir realizados, felizes, consigam fazer um trabalho com dedicação para alcançar esse nível de excelência que vocês têm aí na consultoria de vocês. Eu agradeço a disponibilização desse tempo, a gente sabe que é muito corrida, é bem, agenda bem fechada, tudo muito apertadinho, então, eu agradeço pela disponibilização desse tempo e também nos colocamos à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa na nossa área, estamos aqui também. Eu que agradeço, foi excelente conversar e espero poder ter contribuído para os jovens na escolha da profissão, mas muito obrigada. Com certeza, um abraço, viu, Denise? Um abraço, um abraço, até logo, tchau. tchau. Tchau, tchau.